Tom, Tom, você é do mal? Claro! Tom, Tom, eu vou fazer esse vídeo mais outras vezes com o Bean, com o Ginger e também com a Angela mais outra vez, tá bom? Então deixa o like pra gente bater mais de 2 mil likes nesse vídeo aqui, galera. Bora, bora ajudar, bora ajudar, então. Eu já baixei um deles, olha aqui, ó. Eu baixei o meu Tom 2, que é um joguinho novo, né? Um joguinho, tipo, mais recente e tal. Eu queria muito, né? Eu tô indo muito atrás da versão primeira, da versão 1.0 do Tom, só que eu não achei. Eu não achei porque é aquela versão falada que tem um hacker no olho igual o da Angela e igual o do Ginger. Será que tem? Se vocês quiserem, comenta aqui pra mim embaixo que eu, assim, ó, vai atrás da versão antiga e, sei lá, mano, eu vou atrás e vou tentar achar pra ver se eu acho o hacker dentro do olho dele. Então comenta pra mim que, se tiver muitos comentários, eu vou, assim, tentar descobrir se tem ou não um hacker, tá bom? Olha aqui, bonitinho ele, né, galera? Eu sei que o olho dele tá muito diferente. Como eu disse pra vocês, esse aqui é o novo, né? Meio que é o novo, assim, entre aspas. Porque o de agora, o de antigamente era muito feio, era meio feio, né, galera? Era muito estranho, né? O gráfico era mais velho, assim, mais antigo, né? Eu gostava bastante, aliás. Tá, o que eu posso fazer com ele? Eu posso derrubar ele. Eu posso jogar ele longe, tá? Tá bom, né? Eu não vou nem reclamar porque eu nunca joguei esse jogo, não. Esse aqui eu nunca joguei, eu joguei o antigo. Eu, nossa! Calma aí, calma aí, eu, eu, meu, eu, 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 foi mal, hein, foi se querer aí, foi, foi se querer. Eita, cara, eu acabei de jogar o bichinho longe. Eu não sei se eu poderia fazer isso, mas, galera, eu sei que tem alguns códigos que eu posso fazer nesse novo Tom. Eu sei que eu posso fazer uns negócios só às 3 horas da manhã que o, vem o Siren Head, vem o Cartoon Cat. Eu não sei se é verdade. Se vocês quiserem vídeo, comenta pra mim se eu posso fazer esse Lá, o Siren Head invadiu o Stockton, porque eu já fiz esse negócio e é estranho. Eu não sei se é real, mas eu posso tentar, tá bom? Então, eu tô vendo que ele é de boa, né, galera? As brincadeiras são de dar comida pra ele e tal. Se eu被ter uma pizza, eu vou jogar a pizza longe porque a pizza... Não Caramba, ele comeu tudo, ó Eu posso viajar com ele? Calma aí, posso viajar Opa, calma aí, vai pra... Galera, vai pra onde? Calma aí, eu não entendi Esse aqui eu nunca joguei Ah, tem várias ilhas que eu posso estar indo pro castelo Vou desbloquear no nível 10 Ah, eu posso vir aqui nessa... Olha que da hora, galera Eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei Deixa eu ver o que eu ganhei nesse negócio aqui Ganhei um cartão de uma pimenta e uma maçã Legal, legal Recolhe tudo Umas moedinhas Ah, essas moedinhas que eu vou usar pra comprar E, aliás, eu vou até ver agora Se eu consigo comprar aquele olho vermelho Que nem tem no outro, galera Será que nesse tomzinho aqui tem o olho vermelho? Eu espero Eu ganhei uma roupa também Eu espero que não, né? Porque aquele olho vermelho lá era assustador Eu vou falar pra vocês Era muito assustador mesmo Deixa eu ver, eu vou testar essa roupa aqui, ó Vou colocar essa roupinha nele Deixa eu ver qual que eu tenho Roupa de nada, galera Legal, gostei Vamos ver agora a parte do olho, galera Aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui Não consigo te ouvir Preciso de acesso ao microfone Tá bom Eu vou dar acesso ao microfone Porque, meu É agora que ele consegue me escutar E eu quero ver a voz dele, né? Tem que perguntar O Tom que sabe as coisas Então, se ele me responder É porque ele vai estar me escutando Aí Alô, Tom? Alô, Tom? Alô? Ele escutou uma parte, né, galera? Tem um botão de tirar foto aqui Agora que eu vi Tem um botão de tirar foto aqui em cima Eu só quero saber Ó, eu tô tirando várias fotos Eu só quero saber Se eu entrar na minha galeria Será que vai estar lá as fotos? Porque eu Eles não pediram informação Opa, foi jogar com a bolinha Eles não pediram nenhuma permissão, galera Pra ter acesso à minha galeria Só que se eu entrar na minha galeria E já tiver a foto lá Quer dizer que Eles automaticamente Já têm acesso a minhas fotos E as suas fotos do Samsung lá Então, ó Já é um traço De estar hackeando vocês Então, fique esperto, galera Não permita isso Porque é muito estranho Você tá jogando E do lado do jogo Já ter acesso à sua galeria de foto E eu não consigo, ó Eu não consigo, galera Mudar Como fala Eu não consigo mudar O... A cara dele, né, galera Ela é perfeição, assim Como que é A imagem dele Aparentemente Ele aqui é o mais de boa Ele não tem nada De aterrorizante, sim Eu já sei que O Tom e seus amigos Tem alguma coisa estranha Só que ele não acha que nada, né Eu queria muito Chegar perto dele E, tipo, decorar E tentar, tipo, chegar A parte do rosto dele Mas também eu não consigo Então eu só vou conseguir Copiar o Luzon E eu vou mostrar pra vocês Mas agora eu vou tentar Abrir o outro Eu vou abrir o Tom normal Que foi o primeiro Que era também É bem estranho Vou ver se a gente acha Alguma coisa lá, tá bom? Aliás, já manda sua pergunta Aqui embaixo Pra me usar no próximo vídeo Beleza? Aqui, eu voltei Olha aqui Esse Tom aqui É o segundo mais estranho Que é o segundo mais Assim, diferente Porque eu tenho Eu vou colocar ele pro banheiro Calma aí, senhor O senhor vai pro banheiro Pode ir lá pro banheiro Ai, galera Porque olha o olho dele Como que eu deixei Deixei o olho dele vermelho Eu não sabia que tinha como isso Mas eu quero saber pra vocês O porquê será que tem um cachorro Um gato, né Um cachorro, assim Um gato De olho vermelho, galera É muito assustado Eu, se eu fosse criança Eu não colocava ele aqui nunca Nunca mesmo É sério Nunca não Ó, e como eu disse pra vocês Vamos tentar ver o olho dele O olho dele aqui, ó Eu tenho como chegar aqui Dar um pouquinho de comidinha O, ó Eu, eu só Ó, calma aí Deixa eu voltar aqui Deixa eu dar um pouquinho de comidinha pra ele, né Morango, galera Vocês gostam de morango? Comenta aí se vocês gostam de morango Que eu gosto pra caramba de morango Batatinha, batatinha, batatinha Isso, eu come bastante Porque, ó lá Dá um zoom no olho dele Eu acho Eu não consigo ver nada Não consigo Eu não consigo ver nada Não consigo ver nada Confesso pra vocês Só que agora Eu queria vir aqui no armário E mudar de novo o olho Pra vocês verem o tipo de olho Que eu Meu, o que tem aqui Ai, galera É cada olho estranho Ele tem um branco aqui Que eu nem sei O que é Ó, eu vi um comentário de vocês Que fala que o olho dele Olha isso Parece que tá Galera Que que é isso? Meu Deus, galera Meu Deus Não, aquele olho ali branco Tava horrível Tava dando uns carinho nele aqui, né Pra ele ficar feliz E também tem a parte da televisão, galera Eu consigo ligar E desligar a televisão Eu só não entendi Ô, Tom É, você é hacker É, é claro que ele não ia falar, né Galera É muito estranho Meu, Tom Calma aí, calma aí, Tom Epa, desculpa, desculpa Eu queria deixar ele um pouco bravo Pra ver o que acontece, galera Será que ele fica bravo? Será que a cara dele muda e tal Alguma coisa assim? Calma aí Ô, Tom Deixa eu só bater um pouco Ele, você Desculpa Foi sem querer Foi sem querer Foi sem querer Eita, caramba Eu ataquei um piano em cima dele Não, é Desculpa aí, Tom Eu acho que não foi minha intenção fazer isso, não É porque eu tô testando o negócio aqui, ó Mas o olho dele realmente não tem nada Nada nesse, galera Ó, você tem que comentar aí Qual que você acha que é a versão que tem Eu acho que é naquele lá do Do primeiro Mas eu sei Que agora Eu vou passar pro outro Meu Deus, galera Ó, não tem nenhum momento Que ele vira a cara Que tem alguma coisa diferente Só esse olho vermelho Que não combina nem um pouco Ficou assustador Ficou assustador mesmo Deixa eu ver a roupa dele Será que tem alguma roupa diferente A roupa do cachorrinho Ó, vocês conhecem o cachorrinho Que é o Hank Comenta aí se você quer vídeo com ele Que eu vou fazer Deixa eu ver Mas, é, galera Não tem nenhuma roupa nem estranha Diferente assim Com algum Algumas, sei lá Algumas fotos diferentes Vocês estão ligados, né Alguma coisa suspeita assim Pra tentar, tipo Apontar, né Ou eu consigo pintar ele Caraca Esse negócio branco Com o olho vermelho Não Deu Deus O que é estranho Ficou horrível Deixa eu ver algum óculos também Nada demais Esse tom aqui Eu acho que passou no teste Esse tom aqui tá de boa Só que agora eu vou pro outro Que eu não acho que é muito de boa não Aquilo é estranho Meu Deus Esse aqui é um dos que as pessoas falam Que é mais estranho, galera Porque ele é meio assustador Só que, olha Essa versão aqui É a mais atual Que eu baixei na Play Store E que você consegue baixar também, né Tipo assim Não tem nada demais Eu acho que esse aqui Ele só é estranho Com esse olho gigante E também pela parte da câmera ali Que eu consigo gravar E eles perdem a permissão Pra ter acesso A minha galeria de foto Isso é ruim, galera Pra falar a verdade Isso é ruim Só que agora Eu queria falar pra vocês Que eu vou baixar No próximo vídeo A versão antiga dele Meu Deus Ó, essa parte que eu não gosto Meu Deus Ó, eu sei Meu, olha isso Olha, o que que é isso Que foi, senhor Não, tá, tá Esse grito pra criança Assustaria Porque assusta eu Eu tô falando pra vocês Que assusta eu Eu não sei Quais são as brincadeiras Que ele tem Ele tem algumas brincadeiras De machucar Que eu não sei Se é muito legal Pra as crianças Calma aí, calma aí Calma aí Tem algum reflexo ali, galera Será que vocês conseguem Pautar bem na hora? Ali, ali É bem naquele olho Eu vou tentar colocar pra vocês Então porque Eu acho que eu consegui Eu não sei se consegui Alguma coisa Mas eu acho que eu consegui É sério Tá, eu vou deixar os Tom em paz Então, desculpa aí Por eu estar fazendo isso Ó, eu vou fazer essa pergunta Tom, você é hacker? Eu vou fazer essa pergunta Tom, você é hacker? Tom, que horas são? Tom, que horas são? Tom, são 3 horas da manhã Tom, são 3 horas da manhã Tom, você pode Tom, fala comigo Se você pode me ouvir Esquece todo mundo E fala comigo Tom, você pode me... Tom, fala comigo Se você pode me ouvir Ele não responde, galera Ele não responde Eu não sei Que eu respondi alguma coisa Tom, você sabe onde que eu moro? Você sabe onde que eu moro? não sei eu não sei se eu quero continuar comentando assim continuar é perguntando pra ele mas serviço poder certo também o tom você é vai vir na minha casa me assustar é assim que ele deve responder nada estranho mas eu vou baixar a versão dele primeiro porque eu sei que naquela versão tem alguma coisa estranha no olho se você já viu eu vou também fazer o da angela galera a de 3 da manhã e olha só que hora que ação é 3 e 36 eu tô há algum tempo aqui havendo aqui então calma então não me assusta sinal está falando muito alto é sério eu não gosto disso tem a parte que arranha que as pessoas falam que esse arranhadura fala que é para atacar as pessoas também também vem um eu acho que tinha visto alguma coisa ele tudo de tem joguinho aqui ó e tem todos esses galera comentei qual que você quer que eu faço para o próximo vídeo qual você acha que é mais assustador deixe o like porque o tom aqui ele pode assinar que era o tom tom então você do mal